Começando mais um episódio do Vida de Videomaker. Bom, o segundo dia ficou no véio, mano. Não se deu ruim, o carro quebrou ontem. Nós fechamos uma parceria muito legal. Quem segue a gente no Instagram viu já, primeira mão, isso aí. Vamos pra gravação. Garagem Veloso. É primeiro e segundo prêmio. Hoje, sexta-feira, meia-noite. Hoje, estamos saindo aqui pra fazer uma gravação noturna. Pra quem não conhece, esse é o prédio da Google aqui em São Paulo. Tá contando a arte, ó. Eu tava no escuro, foi sem querer, eu não vi. Tá até pra ir. Tá pra ir com o atuário. Saiu, parece fácil, né? Aqui, real life, beleza? É Vida de Videomaker. Deslumbrante louco, com talento que é pra poucos. Tá roubando a cena de novo. Moleque deslumbrante louco, com talento que é pra poucos. Bom dia, galera. Começando mais um episódio do Vida de Videomaker. Cansado, galera. Quem viu o último episódio, viu que a gente chegou mais de 10 horas da noite. Ontem. Né? E agora é oito horas da manhã. Estamos saindo. Mas eu amo minha vida, cara. Amo. Vambora. Provavelmente com vocês tá assim também, né? Carteira, chave. Droga, esqueci a porra da máscara. Vambora. Eu já falei isso em outros vlogs, né, galera? Eu não sei, né? Mas pode ser que eu esteja ficando velho, mano. Fica lindo, né, mano? Com os rodão, mas... Eu não vou negar pra vocês, não. Primeiro que eu acho top. Carro baixo com as rodas original. Eu acho da hora. É um bagulho que eu curto. É... Mas, mano, as 15 o bagulho é um conforto pra andar, hein, mano? É liso demais, velho. Nossa, o bagulho parece original, mano. Do jeito que tá feita a suspensão. O bagulho é sensacional, mano. Mas... Né? Não tem jeito. As Borbett era uma roda que eu... Velho, eu gosto. Então vamos ver agora qual é que é, né? Esperar chegar os pneus. A gente montar aí. Voltar com elas, né? Os pneus já estavam no fim da vida. Aí foi morder o talão ainda pra acabar de lascar. Então agora foda-se. Vamos nessa. Ficamos aí umas três semanas, galera, sem ir no Léo. É... Devido... Aí ele escolhe os carros que vão ser gravados lá, né? Que ele quer mostrar. E ele não tinha nenhum carro lá que ele queria que fosse mostrado, se fosse diferente, né? E hoje tem, então, estamos indo lá. Galera, viemos aqui pra gravar. Só que deu ruim, o carro quebrou ontem. Não é isso, tá? Esse aqui tá fazendo um trampo. Não é esse carro. Tem uns trampinhos legais. Olha, ó. Subaram. Nós vamos gravar. Bora do Léo abandonado aí. Portuga montando um ar. Mas é isso. Não deu. Às vezes acontece. E agora... Eu vou ali buscar um negócio que eu mandei consertar. E vamos continuar que a vida de videomater não para. Se não destravar o carro, não entra, né? Então, galera, hoje à tarde nós não gravamos porque nós fechamos uma parceria muito legal. Quem segue a gente no Instagram viu já, primeira mão, isso aí. É... Essa parceria, né? Então, nós vamos divulgar mais pra frente. Por quê? Porque nós vamos gravá-la ainda pra divulgar ela aqui pra vocês, beleza? No canal aqui. E... Né? Segue a gente no Instagram. Segue a Vanessa também. Nesse RD. Tá aparecendo na tela pra vocês aí. E é isso. Ainda não acabou o dia. Hoje ainda tem vídeo. Nós vamos pro escritório ainda. Bastante coisa, né, amorzinho? Você ainda vai trabalhar hoje, né? Meu amorzinho. Sou explorada. Grava e explorada. Ai, meu Deus. Olha o drama. Hoje, sexta-feira, meia-noite. Estamos saindo aqui pra... Fazer uma gravação noturna. Um desafio bem grande. O carro, ele é um azul meio escuro. E... O desafio é a gente fazer a gravação noturna. Mostrando o carro. Vamos tentar, né? Equipamento todo em mãos. O carro já tá aí fora. Mas vamos nessa. Minha pilota. Que essa não me abandona. Essa tá sempre comigo. Tá aparecendo aí nesse RD. Siga ela. Mostrar pra vocês. Esse carro aqui. Vocês já viram ele no canal. Com outro setup. E... Agora ele tá com o setup em novo. Olha lá. Olha o cara aí. Estamos aqui, galera. Nas gravações. Fizemos uma parte num posto ali de combustível. Deve tá meio escuro aí. Desculpa. Deve ficar meio escuro. Mas... Tá frio. Meia-noite, 55. Vou andar aqui, ó. E vamos pras gravações. É isso aí. Então, ó. Fideliza no like aí. Porque, ó. Trabalho. Que a gente tá tendo aqui pra levar conteúdo pra vocês da hora, né? Então... Colabora com a gente aí. Fideliza no like. No comentário. A interação no geral é importante, galera. Porque faz o YouTube entender que o nosso conteúdo tem relevância. Então ajuda a gente aí, beleza? Então... Deixa eu ir que estamos chegando no pico. Vamos iniciar as gravações. Ó. Tem o meu ali na frente. Um doze, né? E aí nós vamos pegar em mais. Vamos, bora. Aí, galera. Chegamos aqui. Na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Vem. Pera aí. Vem. Para atrás dele, lá. Aí, ó. Viemos aqui nessa cena aqui. Pra quem não conhece. Esse é o prédio da Google aqui em São Paulo. Paratosa. Vai tacar as rodas original, né? Aí fica feião, né? Nós voltaremos aqui pra fazer uma foto com as rodas. Mas olha que top. Pra conseguir tirar uma foto aqui, alguma coisa, só esse horário mesmo. Na madruga. 21 graus agora. Uma e meia da manhã. Ó. Que louco, hein? E aqui também, ó. Muito louco esse prédio. Top. Vamos agora. Vamos voltar. Vamos voltar. Era um ponto de louco, um ponto de um recapiado, só que tava um buraco. Tá contando a arte, ó. Foi, eu tava no escuro. Foi sem querer, eu não vi. Saiu até pra isso. Vamos. Tá suado. Saiu. Vamos voltar agora. Vamos procurar algum outro lugar da hora. Fazer mais uma cena. Não. Superar aqui vai ser difícil. Aqui é muito louco, velho. Bagulho embaçado. É, galera. Parece fácil, né? É. Rio Pinheiros. Perdeu aí, Pag? Perdeu o parafuso? Perdei. Eu nem gosto do banco. Vai ser em placa, né? Vixe, mano. Os dois? Não sei. Não quer procurar? Eu tô procurando. Tem embaixo do banco aqui, mas não acho. Que legal, né? Puta, pior que eu não tenho nada aí. É coisa que eu sei mesmo. Que parafuso que é? Soberbinho? É, meio grosso até. Aí debaixo do banco? Deixa eu ver ali. Abriu o porta-mala ali. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Estrava aí. O porta-mala tá aberto. Você que abriu? Não. Não, eu apertei agora. Ah. Eu não tirei a chave do contato. Segura, segura pra mim aqui. Aí ele achou os dois. Já achou. Achou? Ah. Então não precisou. Porque todo andador de carro baixo tem que ter a sua caixa de ferramenta. É de lei. Então é isso, galera. Três horas da manhã. Onde a gente tá? O escritório de novo. Vou ligar aqui. Fazer o backup. Que eu vou dormir. Vou tomar um banho de novo. Vou dormir. Que amanhã meio dia tem tanta gravação. Então... Tomar milhão, velho. Então, por favor. Fique deus em um like aí. Compartilha com os amigos. Que é muito importante, cara. Ajuda demais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dessa vibe em sampa aí. E se você não viu o vídeo ainda, tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá e acessa. Desculpa a cara de sono, a voz, o cansaço. Mas é tenso. Mas... Por vocês. E pra esse canal aqui. E até a Vanessa, que tá aqui. Tá aparecendo o Insta dela também aí. Segue ela também. E é nóis, galera. Fui. Aqui, Real Life. Beleza? É vida de videomaker. Bora. Bom dia, galera. Tudo bem? Começando aqui. Mais um dia na vida de videomaker. Já vou colocar o cinto. Não precisa falar. Hoje é aniversário do Victor. Mas tem uma gravação. Ele vai passar uma parte do dia com a mãe dele. Depois eu vou pegar ele. E passar o restante do dia com ele. E no final de semana todo, na verdade. E... Vamos pra gravação. Garagem Veloso. Vai ser top. Vamos lá. A gravação. Se liga. Se liga. Motoca. Foi a Jão. Essa daqui é primeiro e segundo prêmio. Não é de escolher. Então, top, né, galera? Louco demais. Voyageão na caixa, velho. Assiste o vídeo aí. Tá no canal. E também tá lá na página do Garagem Veloso. Aí você aproveita e segue ele lá. que as melhores rifas de São Paulo é lá com ele. Os carros mais zero. E ó. E a quentona. Viu? Então, vambora aqui. Uma hora eu vou parar aí pra tirar foto pra vocês. O cara avisou o mural do Veloso e Furioso. Da hora, mano. Só que... Eu queria parar aí pra tirar foto pro carro. Hoje tava, mas... O carro tá sem as rodas. Acas rodas ali, né? Uma pena. Fazer o quê? Quero ver tu me peitar Quero ver tu me peitar Bota no grano Curte na fama Fazendo hit Ficando rico Tem rosa shit Bota no grano Curte na fama